Uma dúvida aí que o pessoal às vezes me pergunta. Quando a Amazon diz que eu estou perdendo a melhor oferta, eu sou obrigado a cobrir essa melhor oferta ou não? Tem gente que fala, mas eu não consigo. Eu falo, tá bom, vai dormir, tranquilo. Volta amanhã e vê se... ou não. Acho que antes disso, a gente tem que dar um passo atrás. Porque quando você fala que você está perdendo a oferta em destaque, na verdade, isso é regionalizado. Então, acho que esse é o ponto mais importante. E porque eu acho que o que é o importante? Vamos lá. Eu tenho a loja do Luiz. Loja do Luiz, eu sou de Curitiba e eu tenho uma loja de canetas lá. Caso alguém faça um pedido de caneta, mesmo que eu tenha o preço mais caro, pode ser que a Amazon Venta seja mais interessante para o cliente, porque eu vou conseguir entregar muito mais rápido para Curitiba e talvez para toda a região sul. Porque eu posso ser o vendedor que tem esse ponto. Então, primeiro, lembrar que as ofertas na Amazon e os ganhadores da oferta em destaque sempre vai ser regionalizado. Porque o que a Amazon sempre vai priorizar é a melhor experiência do cliente. Então, não, você não precisa baixar o preço da sua oferta e sim você precisa trabalhar naqueles pontos que eu falei. De você ter o prete mais competitivo, de você ter esses pontos. E quando você vai ter isso, muito provável que você vai conseguir ter uma conversão maior dentro da página de destaque. E eu acho que é muito isso. E a Amazon te dá qual que é o percentual que você está ganhando. Então, você consegue ver isso naqueles relatórios que eu comentei anteriormente. E quando isso tem, você consegue tomar essa decisão, caso você queira. Porque para mim, eu nunca vou falar que você tem que baixar. É uma decisão de negócio sua. Então, você fala, quero gastar um pouco de margem aqui porque eu vou vender em outros aqui? Pode ser. E assim, muitos casos, quando você vende um item, você ganha mais avaliação, começa a vender outros que você nunca vendeu. E é a estratégia de negócio. E eu digo assim, todo mundo quer sempre o filé mignon, mas ninguém quer roer o osso. Então, assim, vamos roer o osso às vezes, para às vezes comer o mignon. E eu acho que é muito disso da gente conseguir equilibrar mesmo. Porque nem tudo você vai conseguir sempre ficar com o melhor. Boa. Olha, pessoal, até uma ideia, tá bom? Vocês têm muito produto. Eu tenho muito produto. O Luiz está falando de melhorar catálogo. Um outro erro também, que é muito comum, a gente falou muito disso com os alunos nas aulas que a gente fez ao vivo esse mês, que era, cara, não precisa fazer tudo de uma vez. É melhor você falar, eu vou pegar cinco essa semana e vou deixar o melhor cadastro do universo desses cinco, do que você falar, anunciei três mil e os três mil estão muito ruins. Então, assim, quantidade não quer dizer faturamento se não houver qualidade. Qualidade hoje é muito mais resposta de faturamento. E aqui eu estou falando qualidade o arroz com feijão, que deveria ser o básico e que às vezes não é nem o básico para as pessoas. Mas aqui eu estou falando de fazer o básico bem feito, entendeu? De colocar as fotos. Às vezes a pessoa tem as fotos, ela tem mais informações, ela tem outras coisas, mas ela fala, não, o que está mais fácil é essa aqui mesmo, deixa eu colocar essa aqui e deixa eu passar com essa daqui. Então, isso impacta totalmente o seu resultado, tá? a gente